Dando sequência à apuração do fura-fila da vacina contra a covid na macro-região, Brodowski exonerou seis funcionários públicos que são alvos de sindicância na aplicação dos imunizantes. A Câmara e o Ministério Público investigam o caso. Se havia desconfiança, agora o caso está mais próximo de ser solucionado. E para não interferir no andamento da sindicância, seis secretários do município foram exonerados. Se você fazer uma investigação séria em todas as cidades, você vai encontrar. O afastamento desses profissionais já era algo previsto. O que vai acontecer efetivamente com esses funcionários se for apurada a responsabilidade mesmo? No primeiro dia de depoimentos, oito funcionários da Prefeitura foram ouvidos pela controladoria. Entre eles, técnicos de enfermagem que aplicavam vacinas e também chefes da vigilância em saúde. Eles estão com os cargos ameaçados. Dependendo do relatório que chegar para mim dos controladores, alguns funcionários efetivos poderão perder o seu cargo. Alguns serão afastados. A CPI na Câmara, para investigar a vacinação da cidade, já teve a formação estabelecida e dá início aos trabalhos. Para a gente determinar a forma que conduziremos os trabalhos e também já encaminhar alguns requerimentos, solicitando alguns documentos para o Poder Executivo de Biodosa. O nosso dever é de legislar e fiscalizar e dar transparência também, exigir transparência para a população da nossa cidade, aqui na cidade de Biodosa. A OAB foi convocada para participar do processo realizado pelo Legislativo. Eu acredito que a partir dessa primeira reunião, as investigações já vão ser agendadas, requisição de ofícios, requisição de documentos, oitiva de testemunhas. Uma das motivações é descobrir qual a interferência das autoridades da cidade nessa irregularidade. A principal questão da CPI é dar resposta para a população se alguém, algum, se o prefeito ou o secretário autorizou ou não e se eles tinham conhecimento. Eu acredito que vai ser apurado todas as omissões e responsabilidades, inclusive do secretário e do prefeito. Já tinha sido previamente apurado pelos vereadores IOAB da cidade uma lista que identificou mais de 200 casos duvidosos da aplicação da vacina. Entre eles, profissionais da saúde em atividade que contavam com mais de 120 anos de idade. Pacientes qualificados como quilombolas, isso sem contar as pessoas que não tinham idade compatível com a campanha, mas foram vacinadas. Não podia acontecer de forma alguma, você trabalhar direitinho com o plano nacional de vacinação e com o DRS que representa o estado, ninguém ia sair perdendo. Enquanto isso, quem realmente precisa ser imunizado tem dificuldades em receber a dose. Pegou meu nome e deixou, porque eles vão ligar. Eu como cuidadora estou na área fazendo o exercício do papel da saúde. Eu já deveria ter sido vacinada, eu não estou vacinada. Faz dia já que eu estou atrás. O prefeito fala em centralização dos procedimentos de vacina. Estão querendo colocar na escola de Tiradentes, que tem mais espaço para que as pessoas possam sentar-se ali, servir um café para eles e ter mais lisura do processo. Thaís Montone de Brodowski para o Jornal da Clube. Tchau. Tchau.